José Agostinho atou a questão de a Fã e Comissão B do Parlamento Nacional à audiência ao Ministério do Negócio Estranzeiro na Cooperação e ao Parlamento Nacional. Deputado Fratelinho Rateten, total orçamento na Bialoca para o Ministério do Negócio Estranzeiro a Mouto Ktoko Ruanul Reisem, o seu orçamento consegue executar o porcento em Nul Reisem ou de selo dívidas, o sinação estrangeiro será. O problema é que o orçamento é que o orçamento é de 20.746.000.00. O problema é que a exigência é que a comissão é que o orçamento é de 20.746.000.00. O BNN identifica a dívida da Cira e o diplomata da Cira colocado no país da Cira e o mundo toma representações diplomáticas do país da Cira. O seu orçamento toca o Ruan Nurecen, mas o Ministério do Negócio Estranzeiro no Cooperação executa a ONU. O Ruan Nurecen, mas o Ministério do Negócio Estranzeiro no Cooperação executa a ONU. Celestina Teles, Elugayo, GMN